Desde quando eu cheguei por aqui na Record TV Goiás, eu tenho sido repórter casamenteiro. Já mostrei o casamento do ano da Débora Lira e do cantor Gabriel Gava, a nossa venenosa. Você se lembra daquela festa? Lembre aí um pouquinho como é que foi. Teve também o casamento da dona Ana Francisca e do seu José. Eles sonhavam com esse dia e conseguiram, graças à ajuda de você, telespectador, realizar esse sonho. Você se lembra? E hoje eu estou chegando para contar mais uma história de amor da Jéssica Camila e do Wilber. Essa história é diferente de tudo que você já viu. E começa com essa caixa aqui. O casamento deles está marcado para o dia 12 de outubro. Durante três anos, o Wilber Rocha codificou em 11 cartas o pedido de casamento para a noiva, a estudante de psicologia Jéssica Camila, de 28 anos. Tudo começou quando eles completaram o primeiro mês de namoro. Eu criei dentro do meu OneDrive, eu criei uma pasta escondida, escrito Jéssica e Wilber, amo você, né? E eu ia escrevendo as cartas. A primeira carta ela já ficou assim, assustada. Falei, peraí, eu acho que ela gosta, né? Aí eu lembro que a gente conversou depois e ela gostou muito. Falei, então vou continuar com essa ideia, né? Nada, por que não, né? As cartas escritas pelo noivo estão guardadas nessa caixa e falam sobre planos para o futuro do casal, sobre dia a dia, poemas e brincadeiras. Falando que fosse meu bem, você lembra que você recebeu a primeira carta? Falei, lembro. Você lembra que tinha alguma coisa sublinhada? Falei, lembro. Mas assim, o que é que significa ele? Não, porque juntando todas as cartas, inclusive a última que eu te enviei ontem, né? Porque foi dia 22, a gente estava no dia 23, formando todas elas, formava a frase você quer casar comigo em inglês. Falei, Wilber. Foi essa a minha reação, eu fiquei em silêncio, falei, meu Deus, eu não estou acreditando. E aí, eu falei assim, como assim, tipo, eu não tive palavras, eu também não tenho, mesmo já contando essa história algumas vezes. E ele falou, né, que ele sempre, o nosso sonho sempre foi formar uma família. O pedido de casamento vem em maio do ano passado. Nesse vídeo é possível ver os amigos e parentes do casal segurando as cartas que ela recebeu durante o namoro. Não teve como segurar a emoção. Você quer casar comigo? Ao mesmo tempo que eu fiquei muito surpresa, eu também não fiquei, porque ele é assim, naturalmente. E assim, achei o maior romance de todos, mesmo lendo tantos livros, como eu sou uma leitora assídua, quem diria que eu viveria uma história dessas? Até o ensaio fotográfico dos noivos teve como tema um romance escrito por Hilbert. Com data marcada, o casal vai selar a união em outubro. E a gente está, que nem todos os casais de luz, né, desesperado pela ansiedade para chegar o dia e também querendo pagar o casamento, porque outro em caro, viu, gente? Eu paro para pensar, como Deus foi maravilhoso comigo, assim, mesmo sendo tão pequena, tão pecadora como sou, Ele me enviou o melhor, né, o melhor da vida, assim, porque o nosso relacionamento, ele não foi fácil. Às vezes, quem está olhando assim, fala, nossa, é um casal muito santo, sei lá, aquela coisa. Nem imagino o tanto de tribulação que a gente passou para chegar até aqui. E quando eu soube das cartas, eu falei, eu não mereço, não mereço, não sou digna. Mas muito obrigada, era só gratidão, gratidão e muito amor. Legenda por Sônia Ruberti